Fala, pezão! Amigos, El Sombra! E aí, fera! Show de bola de do Sombra! Quando eu contei pra ela Que eu gostava dela Ela riu de mim Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu amo sorrindo à toa Porque isso aconteceu A minha felicidade É algo de gozação Amigos de bebedeira Me falam de brincadeira Que eu tô meio tom-tão Tom-tão-tão-tão-tão-tão-tão Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Quando ama uma mulher Tom-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Quando ama uma mulher Ela é mesmo um encanto Ela é beleza pura Feminina cem por cento Um espanto, uma loucura Dizem que é muita areia Pro meu pobre caminhão Eu compenso a desvantagem Fazendo várias viagens Sou feliz sendo Tom-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Quando ama uma mulher Tom-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão-tão Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto Quando ama uma mulher Fala uma coisa pro senhor, com toda a franquia Ô gente, será que é só eu que bebo? Bom dia Sombra, Sombra Filmes 24 horas com você Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Aqui é Volta Redonda Tchau